Graças Bom, chicos! Vou falar um perpunhal porque temos argentinos aqui, né? Vou falar devagar e espacinho Tranquilo Bom, chicos! Aqui é a parte de trás do barco aí, a Igreja Matriz Foi construída em 1814 por aceite de vacina argila, lajo e pedra Esse ano está sendo 203 anos Do lado esquerdo, praia de Porto Belo Atrás das montanhas, bombas e bombinhas Capital náutica do Lúcio No mergulho Uma pergunta, Caipirinha grátis, sim ou não? Sim! Eu vou contar até 3 E vamos dar 300 metros de altura Que nem loucos Porque vai regalar Caipirinha pra pessoa que tiver mais onda Mais feliz no barco Então... No 3 Vamos ver Vamos abaixar, abaixou, abaixou, abaixou Vamos começar o passeio Vamos explodir esse barco Esse barco deve ser conhecido pela maior explosão 1 É 2 É 3 É 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 10 10 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 13 15 15 12 12 12 15 15 18 19 19 20 20 20 12 19 20 21 21 21 22 22 22 23 23 25 24 25 E vamos mudar, mudou, já mudou Agora vamos olhar de frente pra cá que aí vocês vão ficar mais fácil E aí, se você se sente bem, olídate do meu papo também E aí, não te vai em sentimento, não me engana, não me engana, não me engana Meu coração não quer o suficiente, eu só me vou buscando E aí, não te vai em sentimento, não me engana, não me engana, não me engana E aí, não te vai em sentimento, eu só me vou buscando Eu quero O que acontece no barco fica no barco. 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 Para os homens que vão se atirar na água, vamos dar uma toalha personalizada com a foto das nossas piratas de biquíni. Para os meninos, para as mulheres, vamos dar uma toalha personalizada com a foto do nosso capitão. O que acontece no barco fica no barco? O que acontece no barco fica no barco. Vamos sentir bombas e bombinhas. Ok, eu vou apresentar agora a tripulação do barco. Eu quero uma salva de palmas para cada tripulante. O que acontece no barco fica no barco fica no barco fica no barco. E aí, eu vou apresentar agora a tripulação do barco fica no barco fica no barco.